Olá, tudo bem? Eu sou Kátia Calisto, criadora, gestora e presidente do Prêmio Machine Bastidores do Carnaval Carioca. Hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, é para parabenizar a Rádio Revolução Web pelos seus 25 anos de existência, 25 anos de transmissão e informação. Parabéns Rádio Revolução Web, sucesso, vida longa para você e toda a sua equipe. Nós do Prêmio Machine, Casa do Sambista e Equipe Machine ficamos muito gratos por toda a recepção, toda a calorosa recepção que vocês sempre dão para a gente, passando as informações dos nossos trabalhos, da nossa prestação de serviço. Então, vida longa para a Rádio Web. E olha só, para vocês não esquecerem, aproveitando a oportunidade, nossas lives do Prêmio Machine e Equipe Machine estão acontecendo às terças e quintas, às 19h. Espero vocês!